Ó, você vai sentar no fundão, Richarlison? Que isso, Richarlison? Assim você fica longe do professor. Vamos lá, ó, vou passar... Boa, Richarlison, boa. Olha só, menino estudioso, dedicado. Vou passar a primeira questão aqui pra você, Richarlison. Professor Forever Carioca querendo te ensinar. Um menino está implicando com você. Ele está querendo te irritar. Como você faz, Richarlison? Você tenta conversar com ele. Se você acha que você tenta conversar com ele, você senta aqui. Ou você reage a isso? Ó, o que você acha, Richarlison? Eu acho que ele não está entendendo, mano. Reage, boa, garotinho. Agora, como você reagiria? Escreve na plaquinha aí. O que você acha que você poderia fazer contra o menino que está fazendo bullying com você? O pai Selbit me ensinou a bater. Meu Deus do céu, eu achei que eu era o pai errado. Aparentemente, todo mundo... É, Richarlison, bater é bom. Mas sabe uma coisa melhor do que você bater? É você roubar a casa dele. Eu amo?! O pai podcast é muitoным. Eu amo! Eu amo. Eu amo! Obrigado.